Que o estudo que vocês estão fazendo, o que vocês estão abrindo mão hoje, pode ter certeza que lá na frente vai ser recompensado. E pode ter certeza que o inimigo vai tentar fazer porque vocês desistam. O inimigo vai tentar colocar pessoas ao seu redor para que você... Ah não, eu não vou passar um concurso. Ah não, isso aqui... O inimigo vai colocar pessoas. Não deixe. Não deixe o inimigo dizer do que você é capaz. Mas lembre-se, quem diz que você não é capaz, está duvidando da força de Deus. Então, não deixe. E essa decisão é sua. Você tem que escolher o que entra por aqui. Mas se entrar, o que vai sair logo depois. Entre algumas informações e mande outras embora. Aquilo que tentar, aquelas pessoas que tentarem te derrubar, são pessoas que você tem que ignorar. Ignorar. Entra por aqui, sai por aqui e deixa Deus responder. Tá bom?